E aí, já fez o teste? Descubra o seu nível musical. Se não fez, vai lá na descrição que o link tá lá. Faz porque vale muito a pena. Vamos falar um pouquinho do delay junto com as distorções? Oi, eu sou o Daniel Charmão e este é o Guitarra Pra Todos de hoje. E aí, gente, beleza? Hoje um vídeo bem curtinho, não vou me estender muito nesse assunto. O delay, eu já falei, na verdade, tem numa série que eu preparei de pedais e pedaleiras, eu falo bastante do delay lá, um vídeo exclusivo só sobre delay. Mas assim, sendo muito prático, em pouco tempo, é o seguinte, o delay ajuda a sustentar o som, a dar um prolongamento a mais no teu acorde, no teu solo. Então, como é que tu podes usar meu delay? Primeiro, entender que eu não posso usar ele exageradamente, depende muito da situação. Então, por exemplo, aqui ó, eu tô com um volume razoável de delay, né? Tá bem na cara, né? Tá? E eu preciso dosar isso daí, dependendo da música que eu for tocar. Então, na pedaleira isso é mais fácil de controlar. No pedal já é mais difícil, por quê? Porque normalmente a gente não tem um tap tempo no pedal de delay. No caso desse meu tem, mas ele tá com um probleminha, pra falar a verdade. Então, ele não tá funcionando muito bem, não. Então, nem vou usar o tap tempo dele, porque vai atrapalhar o vídeo. Mas é o seguinte, por exemplo, a música tá numa velocidade X, né? Um, dois, três, quatro. E o meu delay tá aqui, ó. Viu que não tá batendo? Aí ele tá... E aqui eu tô... Um, dois, três, quatro. Então eu tenho que aumentar um pouquinho a velocidade desse delay, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Esse é o primeiro ponto pra entender bem o delay. A questão da pulsação dele. Eu posso trabalhar com semínima, que é um, dois, três, quatro. Com colcheia, um, e dois, e três, e quatro, e... Né? Ou com semicolcheia, enfim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Tá, 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 tá. Então, isso é muito importante de entender. Se tu não entende disso, procura um vídeo meu falando sobre divisão rítmica. Provavelmente deve estar na descrição aqui, porque eu separei alguns vídeos pra vocês estudarem, pra facilitar a vida de vocês um pouquinho. Então, isso é o ponto crucial pra se utilizar o delay. Agora, por exemplo, tem uma música do U2, que é o The Edge, que é o cara que usa muito o delay. O Brian May usa pra caramba o delay. O Andy Summers, do The Police, também usa bastante o delay. Mas vou citar um exemplo de uma música do U2, ó. Que ela começa... Viu que aqui o delay faz parte desse tema musical, que a música é bad. Se eu toco isso aqui sem o delay... Não faz o mesmo efeito. Aí é o outro esquema. Inclusive eu posso até colocar mais delay, porque essa música perde bastante. Percebe que sem o delay ela fica muito chocha. Com o delay ela ganha uma projeção maior. E outro lugar bacana de utilizar o delay é nos solos. Então, por exemplo, olha só como fica diferente esse riffzinho pra lá, né? Super seco, né? Agora aqui, ó. Viu que preencheu mais o espaço? Claro, isso depende muito do arranjo, depende muito da música. Depende de um monte de fator. Mas é importante saber que o delay, ele tem uma função muito importante na guitarra. Ele ajuda bastante, mas se mal utilizado ele atrapalha muito. Eu lembro que quando eu comecei a usar o delay, eu comprei um delay, era o único pedal que eu tinha. E usava a distorção da caixa. E eu usei bastante o delay numa noite que eu fui tocar. E o cantor tava se perdendo um pouquinho. E ele percebeu que o que tava atrapalhando ele era o delay. Então, percebam que a gente tem que saber utilizar o delay, porque senão o delay vai te atrapalhar ao invés de te ajudar. Ele ajuda bastante, mas sabendo utilizar. Então, por exemplo, numa música como essa aqui. Aqui ele ajuda, por quê? Ele preenche os espaços vazios, já que eu tô usando mais a parte grave da guitarra. Agora sempre. Muito seco. Não é frescura, tá doendo ainda no meu dedo, tá? Por isso que tô errando bastante. Mas, é... Percebam que ele ajuda nessas situações e que eu tenho apenas uma guitarra na banda. Ou na hora do solo. Uma guitarra solo. Sem o delay, fica muito chocha. Então, às vezes a gente não precisa usar muito o delay. Mas um pouquinho de delay já faz toda a diferença, ó. Viu que tá bem de fundo, ó. Agora aqui. Um pouquinho de delay. É que ficou bem baixinho agora, mas fez uma diferença assim aqui no que eu tô escutando. Então, preste atenção em como utilizar o delay. Preste atenção nas gravações que já tem por aí. Dá uma ouvida nesses caras que eu falei, né? É The Edge, Brian May, o Wayne Summers. E tem muitos outros. Hoje em dia, o delay é praticamente quase que regra de usar, né? Porque ele ajuda bastante. Ele ajuda a carregar o som mais pra frente. Digamos assim, né? Bom, é isso daí, gente. Muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente estará ao vivo. Eu estarei ao vivo aqui às 8 horas. Então, fiquem ligados aí. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.